B.D.I.R. Parte 5 É bem, B.D.I.R. está com vocês. Eu diria como de hábito, para muitos de vocês, eu lhe saúdo. E nós vamos então terminar as intervenções do mês de maio, sempre com isso que vocês têm a dizer, disso que foi vivido, disso que vocês vivem. Eu escuto. Testemunho de uma irmã que não está presente. Até agora os chamados da luz e as injunções da luz foram vívidos em êxtase e expansão ou em desaparecimento. Desde três ou quatro dias, eu não vivi mais os desaparecimentos e, bem presente no corpo aqui mesmo, percebendo o coração por vezes em expansão, por vezes em contração, mas sempre com esse fogo, esta alegria e esta paz. Quando do segundo impulso da Eucaristia entre 14 e 15 horas, 9 e 10 horas no Brasil, apesar de que não tinha terminado, eu senti a necessidade de me levantar, não ficando mais deitada. Eu fui sentar do lado de fora. Aí eu fechei os olhos espontaneamente, de repente, eu me encontrei no coração do coração. Eu não sei dizer se foi eu que levei minha atenção sobre o coração do coração, ou se ele se apresentou por ele mesmo espontaneamente. Considerando que deitada, eu havia sentido uma compressão no nível do coração, eu sentia aí, de novo, a expansão. Eu ouvia os pássaros cantar, eu sentia o sol brilhar, o vento me atravessar, tudo se tornava de uma intensa presença, e eu acolhia cada um no coração, mesmo os barulhos, especialmente o barulho da vizinha que cortava sua grama bem ao lado. Nada vinha perturbar esta plenitude, este amor. Eu tinha a sensação de que este amor englobava tudo. Foi me dado ver nesse momento a implicação dos atos, das escolhas no coletivo. Eu constato então que não há nenhum sentimento de culpa, mas ao contrário um sorriso e sempre este amor que está aí. E aí eu percebi que a responsabilidade não está mais ou não é da ordem do confinamento, mas de fato na emanação deste amor, na sua revelação. Eu percebi nesse momento que o exterior era como o interior, e o interior como o exterior. Na verdade, não havia nem interior, nem exterior. O amor que emanava preenchia, e mesmo recobria tudo. De fato não havia mais nada além deste amor. Eu percebi então que este amor na verdade é apenas eu mesma e que enfim, longo tempo permaneceu escondido, interiorizado, ele vive hoje livremente, sem temor, sem limite, se revelando ele a ele mesmo. Eu vivi este reconhecimento total neste amor, e como você me disse numa leitura, nada mais pode desviar de um ângulo que eu sou. Eu fiquei então neste estado de plenitude de amor, e eu senti esse silêncio que se instala nesse corpo, neste espaço aqui mesmo nesse corpo. Graças a você, Bidi. Graças aos irmãos e irmãs onde quer que eles estejam. Graças a mim mesma. Graças a cada um no tudo que nós somos. É bem, não há nada a acrescentar. É a ilustração perfeita do que eu lhes disse ontem. A consciência nua pode se manifestar nua fora de qualquer mundo. E que mesmo que seja vivida fora de qualquer mundo, o acesso a isso deve ser feito na carne. E então a consciência nua está presente através desse corpo. Isso que nos descreveu este ser de luz, é exatamente o testemunho que lhes deu o irmão Ká no momento de sua ressurreição após a morte de seu irmão. É o momento onde não há mais nem interior nem exterior, onde o amor se desenvolve, onde vocês não estão nem dentro nem fora, mas em toda parte através desse corpo. A ressurreição aqui está terminada. A ascensão pode acontecer sem nenhuma dificuldade, e será o mesmo para cada um de vocês, quaisquer que sejam suas oportunidades de servir em consciência nua além desse corpo. É tempo também de num determinado momento permanecer nesse saco de carne a fim de viver a alquimia final. O testemunho que foi dado, vocês terão aos milhares cada dia, por milhões. É isso. Claro, isso é por vezes acompanhado em consciência nua, fora desse corpo ou mesmo nesse corpo por mecanismos de visão da luz pura que eleva vocês no face a face com vocês mesmos, não mais aqui, mas em eternidade, na presença de Cristo, Maria e Miguel, realizando assim a nova Eucaristia. Parece-me que hoje particularmente nisso que foi efetuado pelo coletivo em vias de ressurreição ou em ressurreição, permitiu amplamente despertar aquilo que devia ser. Mas, aqui nós estamos num processo onde contrariamente a isso que vocês percebem em consciência nua sobre os elementos, que como vocês constataram em toda parte sobre a Terra e cada vez mais imediato, há aqui um tempo que eu nomearia de nascimento que corresponde a 24 a 48 horas de seu tempo. Isso dito, vocês não têm que buscar a pessoa. O importante é que ela mesma se reconheça, mas não tendo que aparecer, independentemente de seu apelo e após a êxtase. Não busquem então a pessoa, mesmo que haja as imagens. Guarde isso em seu coração, até que seja revelado por ela mesma no conjunto do coletivo. Vocês são cada vez mais numerosos a viver isso que foi descrito nesse testemunho, além de qualquer mundo, além desse saco de carne e além mesmo de toda a energia, de toda a consciência, de toda a vibração. É a realidade da ascensão realizada pela Eucaristia que lhes dá a viver isso. Tudo está cumprido, mesmo nesse plano da Terra. Somente os últimos eventos da Terra como do céu se desenrolam nesse momento e vão levá-los naturalmente a se posicionar na alegria, sem esforço, sem dificuldade e, sobretudo, como nesse testemunho sem pessoa. Eu rendo graças a esse testemunho que corresponde, quaisquer que sejam as palavras ao que vocês vivem. Desde agora, os últimos engramas coletivos resultam da história, em relação essencialmente no mais aos medos, mas as culpas ou eu diria em algum lugar a dificuldade de despertar enquanto esse mundo era denso, pode ainda atrasá-los. Mas, desde o momento em que real e concretamente vocês aceitam acolher e desaparecer no coração de cada um, como receber o coração de cada um, então não há nem distância, nem tempo, nem espaço e vocês podem então sair da ilusão no momento em que Maria os chamará. Vocês têm só que nesses dias, enquanto se, pode fazer, privilegiar o silêncio, privilegiar a natureza. Vocês não são obrigados, como esse testemunho mostra, desde agora a permanecer na imobilidade a mais estrita, na medida em que a matriz crística está daqui em diante completada por intermédio da Eucaristia e o despertar de Maria. Eu advertos em relação a toda identificação que será anunciada em seus meios de comunicação em relação a uma pessoa que seria apenas uma falsificação. Não caiam na armadilha da identificação. Permaneçam nesta vacuidade este amor, quem quer que vocês tenham sido, quem quer que vocês sejam e quem quer que vocês se tornem nesse cenário de cena final. Deixem a fluidez da vida gerar tudo o que acontece além mesmo de nossos encontros, comigo ou com o acolito, assistente, ou com Maria ou com o amor, com não importa qual ser de luz. Mas, também a partir de hoje, qualquer que seja o irmão ou a irmã vivendo sua ressurreição e sua finalização, é completamente capaz de realizar a mesma coisa que eu tenho realizado nos encontros, como o faz o acólito. Não há diferença entre ele, eu e cada um de vocês. De qualquer maneira, vocês não se arriscam em nada porque desde que vocês acolham existe um mecanismo onde o coração se preenche até o limite disso que ele pode aceitar. Vocês não têm que decidir. A amplitude de sua expansão e de sua contração com pressão não depende de vocês, mas do ritmo da luz e do amor. Não hesitem. Vocês são convidados a se darem a graça e o perdão, não mais pelos mecanismos exteriores como isso foi vivido desde numerosos anos, mas cada um de vocês dá mesmo no seio da consciência nua através desse corpo, e além de toda imagem, além de toda função, de toda forma e do que quer que isso seja, mesmo que isso aconteça, o essencial não é isso, mas o resultado, quer dizer a liberdade, o amor livre é a verdade. Não existe outro freio ou outra barreira senão sua porcentagem, bem eu não gosto de exprimir assim, de eternidade face ao efêmero. Uma vez que a proporção de eternidade em vocês, no desenrolar de seus dias, no desenrolar de seus momentos ditos interiores, será preponderante em intensidade e em duração ao olhar o efêmero, vocês oscilarão na finalização da ressurreição de maneira imediata. E quanto mais horas passarem, tanto mais o despertar de Maria se fará, tanto mais isso estará vivo em vocês. Eu lembro vocês que, quaisquer que sejam as formas e as características na luz ou na carne, que vocês vivem nesses momentos, vocês têm que testemunhar para si mesmos e não se identificar com o que quer que seja. Porque eu lembro vocês, a cena final vai ver o desaparecimento de todas as pessoas, de todas as historias pertencentes à ilusão. Não fixem nada, sejam livres, sejam fluidos, sejam autônomos, sejam responsáveis, sejam humildes, sejam verdadeiros, sejam o que vocês são e nada mais. Apesar disso, como vocês constatam os mecanismos simultâneos e sincrônicos entre os eventos do céu da terra, como os eventos interiores, estão perfeitamente em ressonância e em iluminação mútua. Silêncio Você pode continuar. Testemunho de uma irmã que não está presente. Despertei às quatro horas da manhã, eu me levantei com a intenção de escutar BD, mas eu somente fiquei alinhada em silêncio durante meia hora. Subitamente eu me levantei e saí no jardim, era noite e aí eu percebi a porta da garagem aberta quando eu estava certa de que havia fechado na noite anterior. Eu entro e vejo no fundo da garagem uma lanterna que está no escuro e uma silhueta atrás. Eu acendi então a luz e aí vi um homem que eu não conhecia. Muito calma eu lhe disse. Bom dia senhor, quem é você? Não respondeu. Eu não tinha nenhum medo, mas o mental apenas pensou. Agora, tudo, pode acontecer. Ele não se mexia. Foi então que eu olhei nos olhos dele com bondade, longamente, e foi o amor que ocupou todo o espaço. O calor atravessou o meu corpo alguns instantes. Ele abaixou a cabeça e começou a avançar em direção a mim para sair. Como eu estava no meio da porta, eu o deixei passar sem o seguir, ele havia escalado o muro, e eu entrei em casa. Foi então que eu me disse, talvez fosse fome. Eu podia ter lhe oferecido comida, e eu ri desta cena improvável, portanto, vivida tal qual. Eu lhe agradeço pelo que se desenrolou e que você descreveu no curso desta cena. Você se viu no outro. Ele se viu em você, sem palavra e em silêncio, e ele não estava no final de seu trabalho. E isso aconteceu, porque você desapareceu no amor. O que você precisa mais? Sua vida se torna assim permanentemente na superfície desse mundo, quaisquer que sejam os eventos coletivos materiais. Eu lhes disse, quanto mais o caos cresce, mais o amor se vê e se vive. É o resultado normal da ressurreição. A cada onda desde agora, a cada encontro organizado pelo cosmos ou pela Terra em seus eventos, como por nossos encontros em diferentes lugares, diferentes espaços e tempos, cada um desses eventos e encontros aumentam o potencial de cada irmão e irmã da Terra de viver sua ressurreição. Cada hora que passa antes que o evento venha deve ser empregada para liberar a carga de toda a Terra a fim de que um braseiro de amor sobrevenha para o conjunto da humanidade na hora certa. É sua única tarefa, ela está evidente, e não poderá ser de outra forma, o que quer que você pense e o que quer que você diga dentro da pessoa. Como isso foi dito e anunciado, vocês não estão mais em sua vida, mas vocês são a vida. Você tem outros? Sim. Vocês veem a afinação dos testemunhos, da vivência. Testemunho de outra irmã. Eu não sei mais se foi quando de uma fusão ou escutando você, ele me apareceu na luz o cone negro da esquerda para a direita. Aquilo então se virou para mim e aí eu vi um círculo imenso negro, ao redor do qual tinha luz. Eu senti então o vazio e uma plenitude total. Conciso e preciso. Despojado, sem adorno, sem decoração, a verdade nua. Você pode continuar. Testemunho de uma irmã presente. Bom dia Bidi, eu faço parte daqueles que pensam que nunca chegarão. Obrigada por ter me abalado ontem. Eu percebi que eu pensar que nunca chegarei lá, vem do passado. Se eu me coloco no momento presente, isso não existe mais. Essa manhã, eu fui comungar com a natureza, com um campo de cereais semeado de papoulas. Eu agradeci a terra, pois a palavra fim estava escrita em letras maiúsculas sobre o campo. Sobre o caminho de retorno em direção à pousada, eu chorei de alegria. Entrando em meu quarto para o alinhamento das 11 horas, eu vi minha pessoa sob a forma de um brinquedo mecânico que ligamos com uma chave. Esse brinquedo tinha a aparência de um homenzinho todo rígido, todo reto, vestido de vermelho e preto, que terminava sua marcha bruscamente. A marcha parava por si mesma, o mecanismo estava chegando ao final do uso. Obrigada Bidin, sempre. Obrigada. Isso não requer nenhum comentário. Vocês veem por vocês mesmos, vocês ouvem e eles vão se tornar importantes, em números cada vez mais extensivos. Eis porque já desde numerosos meses, eu lhes encorajou a testemunhar. Mas não por vocês mesmos. Quando vocês falam de vocês aí, vocês falam da luz e de nada mais, de amor, com diferentes formas de expressões, com ou sem imagens, com ou sem história, é a mesma coisa. Continue. Não há mais testemunhos escritos. Então, entre os irmãos e as irmãs presentes, quem quer falar? Quem quer exprimir em particular a última fusão, a bênção de amor e o despertar de Maria. Eu me coloquei no coração de seu assistente. Eu fui aspirada e em seguida eu senti que eu partia, não sei para onde, eu desapareci e estava muito difícil de voltar. E, depois é tudo não há nada a dizer. Obrigada. A palavra que você descreveu, aspiração, é completamente verdadeira. Aquele que está ressuscitado, no momento em que vocês pensam nele, ele os aspira, literalmente. Então, após, quer vocês tenham visões, quer vocês desapareçam, ou quer vocês se lembrem do processo, não tem nenhuma importância. O que é importante agora é o resultado. E como eu disse, todos aqueles entre vocês que finalizam sua ressurreição, podem fazer exatamente o mesmo pedido e acolher sem nenhuma dificuldade. Vocês não arriscam nada. Lembrem-se o confinamento nesse mundo, além do sofrimento, da culpa e da ilusão, tem, sobretudo, consistido em fazê-los identificar-se com seu corpo, com sua vida e nada mais, vindo então pela programação reforçar o esquecimento, reforçar o ego e tudo que está ligado, consciente ou inconscientemente, a ação da luz, em sua oposição à luz. Eis porque foi necessária uma longa história para colocar fim à história. Isso demorou vocês imaginam, certo tempo, e o tempo está chegando ao fim. Aliás, em outro testemunho, no campo de Papoulas, o trabalho no vermelho é a finalização, fim da matéria, concretização do fogo celeste, em vocês o fogo do amor, e o fogo da terra, que vocês veem por toda parte, e que vocês verão cada vez mais em vocês como ao redor de vocês e sobre este mundo. É um braseiro de amor. Só o ego vê nisso a morte, vê alguma coisa que é ele mesmo, que ele não conhece ainda. Quem pode resistir, uma vez que conheça isso que vocês vivem, para este desaparecimento da pessoa, onde a barreira entre o interior e o exterior não existe, mas e onde tudo está vivo, e onde tudo é vocês, aqui como nos outros planos. Vocês o vivem, é real, é a única realidade. Todo o resto passará mesmo suas imagens realmente vividas em eternidade. Não restará nada senão a totalidade unada, quer dizer o amor sobre esse mundo. Do que vocês podem ter necessidade quando vocês se redescobrem, que o juramento e a promessa é vivido, e que este amor que irradia através de vocês, vocês sabem muito bem pelo que se vive já, que vocês nunca mais terão sede, que vocês nunca mais sofrerão, que vocês não terão nenhum luto a fazer quando chegar a hora. Vocês são livres através desse corpo. É a realidade de seus testemunhos, a realidade de suas vivências, o resto não é nada. E todos aqueles, entre os irmãos e irmãs que o vivem, podem afirmar com evidência que há o antes e o depois da ressurreição. Isso foi muito mal interpretado e desviado, e que vocês chamam na tradição católica, ocidental ou ortodoxa, a ressurreição dos mortos. Então eles esperam que os caixões podres refaçam os corpos. Mas vocês não têm necessidade, vocês estão vivos, enquanto vocês estavam mortos. Passar da morte à vida no mesmo corpo, isso se chama como? A ressurreição, a evidência, a verdade. Não há nada além. Silêncio. Nós continuamos a escutar. O testemunho refere-se ao instante consagrado do despertar de Maria. Desde o início, todo o meu corpo estava em uma vibração intensa da cabeça aos pés, a pequena coroa envolvida. Era uma vibração muito, muito boa, que não parou desde aí. Meu coração começou a ficar comprimido, mas levemente. E então me senti em estado de oferenda, de fato todo o meu ser era oferta. E eu estava ciente de que estava participando do cumprimento. Este estado de oferenda se propagou ao universo inteiro, eu era o universo inteiro e o universo era a oferenda. Eu comecei a sentir docemente que eu iria reencontrar progressivamente este estado que havia vivido em 1984, onde eu estava em prazer total. E eu me senti aberta e disponível para o que vier, em um estado total de serviço. Graça. E em função do que lhes disse o assistente, quanto mais vocês despertam, quanto mais vocês vivem a verdade, mais efetivamente vocês precipitam o tudo, acelerando o tempo, saindo. Muito bem o apelo de Maria, como a fusão do céu e da terra, que os eventos celestes e terrestres em sua finalização. Tanto mais vocês serão assim, permanecendo sem esforço e espontaneamente. E eu devo dizer que em alguns lugares, mesmo que no decurso da vida efêmera, as contrariedades usuais que se manifestam, elas não poderão nunca mais controlar a situação. Então, contrariamente disso que você viveu, você disse, durante o ano de 1984. Eu lembro-lhes que este ano é a primeira descida disso que foi chamado Espírito Santo, o raio azul de Sirius, que permitiu nesse momento, e mesmo antes, nos inumeráveis irmãos e irmãs de ter vivido um estado marcado a ferro quente, que está estabelecido na hora certa. É claro, para muitos dentre vocês, esses trinta anos, ou mais ou menos, tem por vezes sido difíceis para assumir, mas hoje vocês vivem, eu diria, não a recompensa, mas o retorno natural. Então eu felicito vocês pela sua tenacidade, por esta vontade de tensão e direção ao abandono à luz que encontra hoje todos seus frutos. Eu lhe agradeço. Silêncio. Nós temos outros. O testemunho desta tarde quando do encontro, na segunda hora. Houve efetivamente uma separação no meio, alguns repararam. Eu senti de repente que eu me encontrava numa queda numa coluna de fogo. A queda era vertiginosa. Ela durou muito tempo. Eu tinha esta sensação de vertigem que me fazia gritar, mas eu me sentia bem. Isso durou muito tempo, muito tempo. Eu sentia um calor no coração. E depois finalmente a queda terminou de uma maneira muito bizarra. Eu me encontrei numa espécie de pradaria ou granja com galinhas. E depois havia o assistente correndo para buscar uma mulher chamando por seu nome. Eu voltei a mim, eu tinha muitas palpitações. Eu tinha vivido, eu não tive um sonho. Mas isso foi vivido. Mas isso foi vivido. Simplesmente a imagem, a representação só foi feita a partir de seu cérebro, de suas experiências passadas. E então por vezes, da mesma maneira que vocês podem ver uma pomba, por vezes isso será uma águia, por vezes isso será não importa qual outro tipo de pássaro, mas essas são representações do arquétipo no nível dos mundos livres. O importante, você disse e vocês terão todos os testemunhos, no retorno, é a percepção clara e limpa da defasagem no nível do ritmo cardíaco, porque isso que é vivido em consciência nua ou no corpo de eternidade não tem o mesmo coração. Isso foi dito, o mecanismo de elevação do coração-órgão é real. Mas não se preocupem, após três ou quatro estados como esses aí, vocês estarão perfeitamente aclimatados, vocês não terão mais necessidade de movimentar, vocês não terão mais necessidade aproveitar os momentos de fusão ou outros, isso será seu cotidiano. Então, não fique apegada aos frangos e às galinhas, nós perguntamos o que fazia o assistente aí dentro mais uma vez, mas isso não tem também nenhuma importância, devem ser velhas recordações que voltam, de correr atrás galinhas. E uma galinha não é uma águia. Além da anedota, pouco importa para vocês, o resultado está aí. O coração-órgão não é mais percebido como antes, vocês tomaram também o controle de seu coração-órgão, como o controle de seu cérebro, pela unção do Senhor o que permitiu que as doze estrelas se realinhassem sobre a fronte e entrarem em função. É essa a unção do Senhor, isso João havia dito, serão marcados na fronte, e chamados um a um pelo face a face com eles mesmos. O juramento e a promessa é isso, antes mesmo de fusionar com a matriz crística, o Cristo ou um de seus representantes. Porque o assistente e todos aqueles que vivem a consciência nua são Cristos, nem mais nem menos. Os filhos ardentes do Sol, vocês veem a conotação de fogo em tudo isso que é vivido. E, aliás, para aqueles dentre vocês que vagueiam em consciência nua, vocês veem bem que por toda parte onde vocês passam acontece alguma coisa no nível da matéria. Vocês não o inventam, são vocês que o criam e é assim que vocês tomam sua parte na interface do efêmero e do eterno vivendo este amor nu, mesmo permanecendo nesse corpo, que tudo se transforma em vocês e ao redor de vocês. É inevitável, é cada vez mais rápido, cada vez mais poderoso e cada vez mais evidente. Como eu disse, vocês são inumeráveis agora a me ver, a me falar, a sorrir comigo. Mas que seja eu, o assistente, o Cristo, Maria, Miguel, um irmão ou uma irmã que vive sua ressurreição, não há estritamente nenhuma diferença. Então como eu desapareço, deixe cair o cenário, mas mergulhe neste amor nu, qualquer que seja a intensidade de certos testemunhos, e de certas quedas vamos dizer, que são apenas saldos remanescentes, em relação ao assistente ou me ou não importa quem. Mas, o importante não está aí. Eu quero dizer simplesmente por aí que vocês não são mesmo uma das imagens, uma das cenas que vocês veem, que vocês vivem, vocês colocam simplesmente fim a todas as ilusões de acreditar num salvador, de acreditar no que quer que seja. Vocês realizam sua autonomia total. E aí a preguiça deve ser uma preguiça do espírito, uma preguiça da consciência nua, que os levará, que seja através do corpo ou fora dele, a constatar que tudo está perfeito, que tudo se desenrola na perfeição e não necessita de nenhuma intervenção da pessoa e que a inteligência da luz organiza tudo. Vocês são também a inteligência da luz. Em pouco tempo, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, tudo isso que foi escondido, sem nenhuma exceção, relativo à prioridade de quem vocês são e, sobretudo, de lhes dar a ver, como esse foi o caso com o boneco há pouco com sua chave, que tudo isso, como eu havia gritado desde anos com vocês ou em meu viver, é uma anarquia total, como a espiritualidade. Hoje é diferente porque vocês vivem o espírito da verdade, o paráclito, vocês vivem o Cristo, vocês vivem o desaparecimento da anomalia primária. Então aí sim, as imagens que vocês irão ver são completamente reais, elas não têm nada a ver com o imaginário, nada a ver com os fantasmas. Que eu desapareço simplesmente é que vocês não devem se apegar não mais. O despertar de Maria não é o despertar de uma pessoa que vai vir lhes dizer eu sou Maria. É o despertar de sua conexão a ela própria no seio da história, que permite colocar fim à história pelo apelo de Maria. Então agora podemos dizer que tudo está entre seu coração. E que seu coração responderá quanto mais vocês mesmos vivem esta ressurreição, porque são vocês que despertaram. Silêncio. Outras coisas a dizer, a testemunhar, a perguntar. Essa manhã eu estava em conversação íntima com você e eu dizia que era difícil de fusionar realmente no coração neste amor nu quando ele não tem mais afinidade com um irmão ou uma irmã, e você me respondeu. É muito simples, você vai me colocar no seu coração e sou eu que vou fazê-lo, você vai ver, é fácil. Você mesma poderá absorver a humanidade inteira e o universo inteiro. Mas, é claro, o assistente lhe disse, é exatamente isso que acontece. Então eu senti bem sua presença em meu coração e isso se fez sem que houvesse nenhum obstáculo. Perfeitamente. Isso que você exprimiu no início, esta dificuldade resulta ainda um pouco da presença da pessoa. Mas se vocês forem além da pessoa, vocês irão encontrar o que no outro? Vocês, o Cristo, Bidi, Maria. Eu sou você como você sou eu. Desde que você se torne eu, você é o conjunto do universo, desde que você entre em mim você se torna a totalidade disso que você é, não pode ser mais simples. Não há outro, todo o resto decorre daí, desde que vocês aceitem pelo sacrifício, pelo abandono, pelo acolher que não importa que o outro está em vocês ele está em vocês e vocês estão nele. E, é claro, se isso lhes parece difícil, como eu venho dizendo, é que há ainda os elementos da história à frente do que vocês são. Mas fazendo como eu lhe disse, quer dizer vindo em mim ou me acolhendo em seu coração, ao mesmo tempo, através de nossa presença una, você pode efetivamente realizar a mesma coisa com aquele o qual havia antipatia. Então esse processo que você descreveu, quando ele parece que é difícil, passe por mim, passe pelo assistente, passe pelos grandes seres, e em seguida, através desta transparência que se instala em você, você acolherá em você tudo o que se apresentará. Dado que primeiramente você se identifica como você, como essa manhã numa presença una, você constatará que a partir de agora, mesmo os mais antipáticos têm um lugar em seu coração. Sim. É a verdade. Silêncio. Há outros. Sim, outro testemunho extraordinário desta mesma irmã. Essa manhã, eu vivi uma experiência extraordinária com você. Os tsunamis estavam trabalhando sobre o planeta com as ondas gigantescas, e você me fazia surfar na crista. Dessas ondas senti que elas eram apenas de amor, e isso recobria todas as terras, e o amor recobria todas as terras. É exatamente isso, eu agradeço. Lembre-se da frase que foi tão repetida pelo comandante quando estava encarnado e depois. O que a lagarta chama morte, a borboleta chama nascimento. É exatamente isso. A borboleta se lembra de que era lagarta. A borboleta tem o mesmo modo de viver, de ação no seio desse mundo. Não, é claro. É isso que vocês se tornam, e isso acontece nesse momento. E cada dia em maior número, e cada dia com cada vez mais evidência, alegria e amor. E desse famoso desconhecido que agora lhes é conhecido. Há outros se nós ainda tivermos tempo. Terceiro testemunho desta mesma irmã. Eu queria acrescentar que eu tinha esse sentimento de que as águas de cima estavam totalmente casadas com as águas de baixo. De fato, isto foi feito por muitos de vocês no que acaba de acontecer, nesta bênção, nesse despertar de Maria, vocês foram uma multidão, isso é só o início, ou o fim, é a mesma coisa. Os eventos da Terra, quaisquer que sejam, são apenas para lhes mostrar o lixo. A verdade não está na destruição da ilusão, a verdade está na saída da ilusão e do efêmero, vocês constatam por vocês mesmos. Então, vocês veem bem que todas as noções de evolução, de karma, de regras, de religiões, de obrigações, mas isso não vale nada diante da evidência. Acabou. Está realmente terminado. Outros. No início da tarde, eu me senti em meu corpo de ser, mas muito, muito ativo com um centro do coração muito denso. Você viveu a passagem da consciência no corpo de eternidade, ou se você preferir uma conscientização e uma colocação em serviço do corpo de eternidade, embora permanecendo imóvel no coração do coração. E é a compressão e a extensão ou expansão ao mesmo tempo, e a simultaneidade de seu corpo de carne, de seu corpo de eternidade e do coração do coração, aí onde sai a consciência nua. Por vezes ela sai pelo alto, por vezes ela sai pelo dedo do pé, mas o mais frequente é no nível do coração. Então você ilustra através desse testemunho a ativação do corpo de eternidade não mais somente em sua presença, mas em sua ação, em sua liberdade, tudo isso permite. Por isso que você chama o ponto de compressão no centro do coração ou coração do coração, que é a recordação, o juramento e a promessa, que todo corpo de eternidade carrega nele. Então vocês veem, não escolher entre tal dimensão ou tal dimensão, é subitamente. E isso que você exprime é também a verdade. No determinado momento, a percepção do físico, a percepção do corpo de eternidade e a percepção simultânea do coração do coração realiza em você mesmo a fusão do 3 em 1 no seio desse simulacro, lidando a viver a verdade do 3 em 1 da Eucaristia. E nesse momento, você é o tudo e o nada, você finalizou, você terminou o processo que está em curso. Então após, viva a vida, enquanto isso é permitido. Há uma sequência. É maravilhoso, vocês têm sequências, isso se torna cada vez mais rico. É perfeito. Esse coração queria sair de lá, do corpo de eternidade para se colocar a voar, para ser mais livre ainda. Isso não foi possível. Então no sentir eu juntei tudo o que eu sentia, mas no coração. Eis. E? Isso ainda não saiu. De repente eu me abandonei e eu me vi face a Maria, de pé. Bem é isso. Quando vocês largam todo o desejo, é o que acontece. Continue. Seus braços eram asas estendidas para frente, formando um corredor. Ela me estende os braços, eu vou. Eu fui lá, ela me abraçou, ela me acolheu, e então eu estava contente. Aí está. Assim se exprime a criança interior, ela reencontra sua mamãe. Mas além de sua mamãe, ela reencontra a liberdade. E eu repito, não creiam em ninguém que lhes diga que ela é Maria. Não esperem que ela coloque um vestido azul ou coisa assim. Eu lhes digo, e o assistente ainda mais, é a humildade encarnada, é necessário sempre a forçar, de tanto a humildade é grande. Então não busquem alguém que vai lhes dizer eu sou Maria. Ela não lhes dirá jamais, até o momento em que vocês a ouvirem. E aí vocês a verão realmente hoje, em seu corpo de carne, quer vocês a conheçam ou não. Vocês a reconhecerão imediatamente. No momento existe uma latência, onde Maria está desperta, é claro, lá no alto, e é isso que você viveu, mas ela está acessível, na hora que sai do sono dela. Mas mesmo quando ela sair, é claro que a densidade e a intensidade de suas experiências e dos eventos estarão em algum lugar no seu apogeu, no seu máximo. E nesse momento poderá soar o que deve soar. E vocês estão nesses tempos, nem mais nem menos. Eu lhe agradeço. Silêncio. Outros. Sim. Essa manhã, eu despertei após todas essas fusões, bem só em um estado muito pacífico, mas com muita dificuldade para reintegrar esse corpo físico e para movê-lo. Então eu fiquei tranquilo deitado certo tempo. Sem ter tido a informação de que era o despertar de Maria, hoje, me veio a ideia de recitar esta oração que nos foi dada em outro momento que começava por Eu vos saúdo Maria que é graça. No momento em que interiormente eu ia começar esta oração, me veio Eu te saúdo meu coração que é livre. Então eu fui surpreendido porque eu não esperava essas palavras, isso me fez rir, isso me colocou em alegria. E como eu havia parado de me surpreender com qualquer coisa, eu voltei ao que era dito e deixei correr as palavras e eis o que veio. Eu te saúdo meu coração que é livre e tu és bendito como todos os corações e Cristo ressuscitado é em ti como em todos. No amor no, pelo tudo e o nada pelo três em um se dissolve a história sem fim. Então parou aí. Depois de deixar fluir essas palavras, eu estava muito feliz e eu me levantei. Eu agradeço você. Essas são palavras muito boas que correspondem à verdade. E o segundo testemunho. Desde há pouco, após o despertar de Maria, então nesta fase, eu me senti dissolvido. Quer dizer que meu corpo se move, eu sei que eu estou lá, mas é como se não houvesse mais as cores pessoais. Eu tenho um ritmo cardíaco que não está de todo estabilizado. É perfeito. O fim está próximo, como você disse. E a impressão de irrealidade, vocês a veem, concerne desde agora a esse mundo e não a verdade. Quanto mais vocês penetrarem os mundos livres, o coração livre, mais vocês serão obrigados a ver que a morte está aqui, não em outros lugares. É aqui que vocês estão mortos, nesse corpo. A morte muda de lado. Jamais houve a morte, salvo da ilusão. Eu agradeço você. Nós temos outros. Por que estes serão transmitidos, e apenas para ouvi-lo, em vez de lê-los, é claro que vocês usam o verbo, aqueles que o vivem. Existem outros? Será que a energia de Maria, quando ela despertou esta tarde, se relaciona com Ikinuk, porque eu o senti muito fortemente na segunda fase no nível das estrelas da cabeça? Maria, ela está onde? No centro, quer dizer er, não no is e is e zin, que está Miguel na função, mas não na entidade. Então Maria, rainha do céu e da terra, é a mestra dos éteres, enquanto geneticista, enquanto mãe criadora, e mãe no sentido mais nobre. O despertar de Maria não é além para vocês que o despertar de sua presença no éter primordial, nesse mundo. É claro, vocês sabem que o momento de seu despertar para ela, não é lá em vocês, mas ela sozinha como vocês todos, é essencial, porque é isso que desencadeia o evento. No momento em que Maria aceitará os pesos, porque é necessário reconhecer que é primeiramente um peso, antes de ser a alegria ao mesmo tempo. Este ato se realizará, vocês podem imaginar, a priori, em poucos dias. Mas, de qualquer maneira, mesmo que ela durma ainda um pouco, nós vamos aproveitar largamente para ampliar o processo, abrandar ainda mais, a fim de que a alegria, por ela somente, coloque fim ao sofrimento, à perda, à queimadura. Eu lhes digo, o desenvolvimento do que acontece em vocês está perfeitamente orquestrado. Nada, absolutamente nada pode ser deixado ao acaso ou no esquecimento na inteligência da luz. E nesta fase do despertar de Maria, e nesta fase da ressurreição, em determinado momento, o conjunto dos filhos da Terra, tendo tomado a carne nesse mundo em determinado momento, estarão em ligação direta com Maria, aqui e no alto. Quem quer ainda tomar a palavra se nós tivermos tempo? Só uma pequena coisa sobre o silêncio. Essa manhã, eu fui sobre o lugar em que se mantém os dragões. Me encostando contra a árvore mestre e realizando uma fusão com ela, eu percebi em silêncio o me, a Terra e o Céu. Esteja no silêncio e você unirá o 3 em 1. É a estrita verdade e você a viveu. O elemento silêncio, vocês sabem, é isso que magnifica o acolher, porque vocês provam a vocês mesmos nesse silêncio que vocês estão disponíveis, e que isso só pode acontecer no silêncio, num determinado momento. E eu convido vocês a partir de agora a título individual para não hesitar e ir sacudir Maria trazendo-a em seu coração. Vocês não têm necessidade de conhecer sua forma porque sua presença enquanto consciência tornou-se realidade desde há pouco. Alguns mesmo precederam a coisa e começam a vê-la despertada desde mais de uma semana. Mas era sobre o plano arquetípico, aí agora está em interação aqui. Então, quanto mais vocês forem numerosos a malha, a colocá-la em vocês, como o Cristo, como eu, vocês não têm necessidade de conhecer o aspecto físico da época ou de hoje. É a mesma coisa para o assistente e eu digo, é a mesma coisa para todos aqueles de vocês que finalizam sua ressurreição. E assim quer vocês sejam numerosos, ou apenas um, para conseguir absorver o mundo em seu coração, mais o apelo estará próximo. E vocês sabem pertinentemente, aqui ou em outros lugares, que vocês são cada vez mais numerosos a finalizar sua ressurreição. Cabe a você então, como você disse, ficar em silêncio, nos momentos em que seu coração se manifesta, ou nos momentos coletivos, ou sozinho como um grande, ou pela inteligência da luz, para facilitar a ressurreição de Maria. E lembre-se, é a última, porque ela foi a primeira. E todos os ressuscitados que viveram a evidência da consciência nua, que isso seja nesse corpo, através desse corpo ou em outros lugares, não muda nada. É necessário que Maria tire esses pesos e cubra totalmente com seu manto, que já cobre vocês. O prazo, eu lhes disse, o mais adequado, é de quarenta e oito horas. Mas de qualquer maneira, como de hábito, é a tudo mais alto dos céus, e como de costume, resta atuar aqui mesmo onde vocês estão. É aí onde sua simples presença, mesmo em silêncio, sem ver nada, realiza o pedido feito a Maria, não seu apelo, mas eu diria a reconciliação de todos, a reconciliação disso que foi chamado todos seus filhos, sobre esse mundo. Nós temos outros testemunhos. Antes de nosso irmão testemunhar sobre o silêncio, eu acolhi Maria em meu coração, então eu acolhi aquela que encarna Maria, e meu coração se colocou a bater imediatamente muito forte, e o pontuer e a pequena coroa. E eu tremi o corpo todo. Maria, Rainha do Céu e da Terra, entre o coração do coração e o pontuer da cabeça e da pequena coroa, realiza seu coroamento. Vocês foram ungidos pelo Senhor, vocês foram trespassados pelo raio, ou bidire, ou bidire, ou qualquer ser de luz, o raio é a rosa se desenvolvem, a majestade de Maria se desperta. E você ilustra perfeitamente o que eu vim dizer, porque desde que você viu isso, a Maria que se desperta, eu amo a expressão a Maria. Desculpe-me. Bom a Maria que não é aquela da expressão popular mas a verdadeira, ela o sente, mas se ela não compreende ainda ou não aceita em todo caso as implicações, mas vocês irão bater a sua porta e menos ela poderá fazer de outra forma. É necessário finalizar a história um dia. Mas eu lhe agradeço. Então é tempo agora de cessar de falar por mim. Eu lhes digo talvez, para muitos, eu ou assistente, na fusão em eternidade de 20 e 30 horas, 15 e 30 horas, Brasil, que será substituída desde amanhã pelo despertar de Maria por uma fusão no amor nu. E não esqueça de ir bater a porta de Maria em todos os encontros que vocês terão agora. E eu também, eu vou estimulá-la um pouco. Então, Bidius saúda. Bidius ama além de tudo, além de vocês e eu sou cada um de vocês. Até breve e até sempre. Tradução do francês. Mariana Anzelotti. Les Transformations, 16 de maio de 2018.